Vamos falar então sobre o avião do presidente Lula, que teve aquele problema na volta para o México, ficou rodando ali, fazendo círculos para gastar o combustível. E a Folha de São Paulo teve acesso ao áudio, no momento em que é informado para a tripulação que o avião estaria passando por esse problema. Vamos ouvir. É isso, o vídeo da Folha de São Paulo. Carla, você tem apuração sobre esse caso, você e Raquel também. Ontem o avião do presidente Lula ficou em círculos. Essa é a comunicação entre o controle, a torre, e quem pilotava o avião. Ontem eu conversei com alguns integrantes da FAB, Diego, porque eles divulgaram uma nota, até um brigadeiro falou assim, Carla, a gente resolveu fazer a pauta ativa, para vocês não perceberem que o avião ia demorar e não bater o desespero. Então, eles divulgaram uma nota dizendo, olha, está tendo um problema no avião do presidente e a gente está monitorando. Segundo o brigadeiro falou para mim, a gente ficou pensando, mas eles vão ficar sobrevoando para gastar gasolina, imagina o nervosismo e tal. E aí, esses integrantes da FAB falaram assim, é muito mais comum do que vocês pensam esse tipo de problemas. Há uma linha de investigação, Diego, que, segundo também me disseram esses brigadeiros, ainda está na fase de especulação, então não dá para cravar, digamos assim, que poderia ter sido algum tipo de pássaro, né, que atingiu uma das turbinas e causou esse problema. Nesse áudio da Folha, o piloto usa uma expressão que não chega a ser a expressão, o May Day lá de perigo completo, né, é uma expressão, digamos assim, numa escala abaixo, mas, obviamente, uma escala de atenção de que o avião estava com problemas e não poderia seguir até o Brasil. Ele estava com combustível cheio e aí, por isso, o avião, então, fica circulando, né, ali naquela área para poder pousar e não ter aí risco de pouso com um tanque muito cheio, o que pode causar aí até uma explosão nesses casos. Agora, já tinha uma aeronave reserva da presidência, não é, é praxe, mas não é todas as vezes que isso acontece, mas, normalmente, há uma aeronave que vai de forma reserva, né, que acompanha, tem o SCAV, tem outras coisas, o SCAV é o escalão avançado, né, que acompanha a presidência da república e tinha um avião reserva já no aeroporto do México esperando o Lula e a comitiva chegarem. Eles ficaram cerca de quatro horas, mais ou menos, sobrevoando para gastar esse combustível e aí teve gente no avião que falou, presidente, não é melhor chegar, descansar e voltar para o Brasil depois? Não, o Lula disse, não, vamos chegar, pegar o avião reserva e já voltar para o Brasil. E aí ele optou por, digamos assim, descansar hoje, hoje não teve agenda pública, porque ele ficou mais desguardado, porque, de fato, foi algo cansativo. Também ali os integrantes da comitiva, como a Raquel também já colocou anteriormente, tentaram falar que, ah, não, o clima está tranquilo, ninguém está nervoso, mas, evidentemente, que você ficar sobrevoando por quatro horas, sabendo que, segundo pelo menos uma fonte nos disse, com uma hélice, uma turbina só por muito tempo e sabendo que o avião está com um problema de uma pane, é claro que causa, sim, uma certa apreensão. Estava na aeronave o futuro presidente do Banco Central, Galípolo, estava o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, estava a ministra das Mulheres e alguns outros parlamentares. E a primeira-dama, Janja, também estava com o presidente. Enfim, eles chegaram, depois que puderam pousar, Diego, pousaram e já entraram logo na sequência nesse avião reserva e chegaram hoje no Brasil por volta das 10 horas da manhã. Aí eu passo a bola que a Raquel tem a continuidade da apuração e das consequências do que esse problema ontem com a comitiva do presidente levou.